Música Levantando o coelho, sinuleiro e verra Batendo sincero sobre o pastoreio Repulgo mestre, se vem golpeando o laço Sim, chão ou picaço, atirando o preio Cê veio, meu mate vem de madrugada Comecei a lida no clarear do dia Um pundão de campo a gritar com a boiada Pra vir pra mangueira numa manhã fria Puro no brasino, arisco e ligeiro Atiros pro cheiro, pro meu busco amigo Garroteando a tropa no berro e no coice Arrujado e valente a campear comigo Quem tem pé no braço e armada pra chucheira Retumbu com as caças sob o tirador Já caia carcado ao centro da mangueira Pro fio da carneadeira do que é um castrador Este é o som do Rio Grande E é por isso que eu digo Como é bom ser gaúcho Ao cair da tarde garrei a cordona E fiz a chorona e guardo o espaço Depois ensinei uma égua lazona Me fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei o braço e mandei o trançado E alei um zebu que já tombou berrando Em poucos segundos levantou castrado Rebatando o chifre saiu tropicando A cachaça na guampa relusa a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Pede-se o patrão faça pra mim agora Uns versos pra instância Itaculubi Se de mão em mão a canha vai e vem Os barcos na cinza soba a deustição Castração a piala o outro igual não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão O que eu fiz aqui do meu rincão Meu Jesus Cristo eu tô aqui pra agradecer Pela família que o Senhor me presenteou Sem a mulher e os quatro filhos que tenho Tranquilamente eu não seria quem sou Fico contente quando saio de viagem Mas quando eu volto a alegria é redobrada De dia eu ganho o sorriso dos meus filhinhos Depois de noite eu me farto de carinhos Os beijos doces dos lábios da minha amada Há pouco tempo eu tive hospitalizado Muito doente fui parar na UTI Pra que eu pudesse cantar e voltar pra casa Humildemente eu rezando lhe pedi E o Senhor com a sua infinita bondade Ateneu logo o pedido que eu lhe fiz É no Senhor que eu tenho fé e devoção Quem tem Jesus gravado em seu coração Só tem motivos pra sorrir e ser feliz No outro CD eu já gravei o Pai Nosso Esta oração que eu acho universal Cantando ela a gente alcança mais ligeiro Todos pedidos feitos ao Pai Celestial Nesse CD eu também quero gravar Esta oração que me acalma e me alivia Eu me ajoelho aos teus pés meu bom Jesus Curvo a cabeça fazendo o sinal da cruz E encerro a letra rezando a Ave Maria Ave Maria Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém E nesse embalo musical mais uma vez Peço a tua licença pra entrar até o teu rancho Com os nossos encontros costumeiros De todas as quartas-feiras Sempre a partir das 21h até as 22h Aqui pela nossa TV metropolitana E está entrando no ar mais uma vez O nosso tragos e trovas Naturalmente com a parceria dele né Esse menino magnífico Que eu digo que é um menino de brilhante Ou seria de diamante O menino mais esperto da face da terra Porque sabe conquistar as pessoas com o seu sorriso E com o seu jeito de ser Falo dele ou falo nele Ou falo nele Boa noite Rafael Deus Boa noite Marco Aurélio Repentista Só ouvir verdades Como sempre Mais uma vez Estou feliz hoje Estou feliz Antes de falar na minha felicidade aqui Certo Porque ela vem do estômago Certo Eu quero mandar um abraço Pro pessoal que Nos antecedeu O que? Aqui na Metropolitana TV O pessoal se liga muito aqui na página do Tragos e Trovas Mas o programa também é transmitido através da página Da Metropolitana TV Claro Não é? E antes do Tragos e Trovas tem o sertanejo na metrô O sertanejo na metrô Do meu amigo Marcelo Rabelo E hoje a dupla Bruno e Breno Boa dupla De Gravataí Excelente Dupla maravilhosa Gostei Um abraço a esses queridos colegas aí Sucesso pra vocês moçada Umas modas boas aqui Que eu fiquei com vontade Dá um óleo Desse negócio Mas é chá né? É... Esse aqui é Salsa Parrilha Salsa Parrilha? Tu nem sabe o que que é isso Olha aí Tá mas tem mais alguma coisa aqui né? Não é só Salsa Parrilha Mas foi fermentado de alguma maneira Fermentado Fermentado Tu pode ver que ele é meio adocicado É É adocicado É adocicadinho Mas isso é que na verdade Mas é bom pra escutar as modas dele Medicinal É? Medicinal Porque quando cantam aquelas músicas né Que mexe com o coração Naturalmente se mexe com o coração Vai mexer com a cabeça Com certeza Né? Ó Com a cabeça né? Aí mexe com a cabeça E aí Dá dor de cabeça A Salsa Parrilha Cura dorzinha de cabeça É medicinal Tá dado o recado então Dito isso eu quero agradecer mais uma vez Aos nossos patrocinadores Que fazem com que O nosso programa Tragos e Trovas Chega até o teu rancho Falo na Fazenda Macota Sucesso no Agronegócio Clube do Carro Antigo Junto conosco HD Assistência A melhor Assistência veicular Que existe No mundo E É verdade Naturalmente já está aqui conosco Rafael Já está aqui conosco Né? Eu ia falar né? Era isso aí que eu ia falar Ah Quem sabe o que ia falar? Eu estou Eu estou numa felicidade que é o seguinte Estou Com fome Está com fome? Estou faminto Eu tenho a solução meu amigo Pizzas everyday Obrigado Claudino E meus amigos lá da pizza Da pizzaria everyday Que mandou essa beleza Essa pizza saborosa Que daqui a pouquinho eu já vou saborear né? Tu falou que a Gabi que está nos botões hoje Tu está te antecipando as coisas Na boa não Tu está com fome Eu ainda Eu estou falando Está com fome Está querendo falar de pizza Eu estou ainda falando da pizza everyday Meu companheiro É difícil de pronunciar E fácil de encontrar É 4066-0909 4066-0909 Faz o teu pedido aí E sendo um pedido acima de 50 reais meu companheiro Tu ainda concorre ao sorteio de uma TV Smart 43 polegadas Que vai ser sorteada onde Rafael? Aqui no Tragos e Trovas Com certeza Agradecer mais uma vez a minha querida amiga Gabriela Que toma conta dos botões da mesa E faz chegar esse som e essa imagem até o rancho de vocês Dito isso Rafael Eu quero mandar abraço a esses meus amigos Que nos prestigiam todas as quartas-feiras E tu é o responsável por isso Nós estamos inclusive recebendo abraços via Facebook Certo Via Youtube Que tal? E via WhatsApp O WhatsApp está na tela para quem quiser interagir conosco por ali Que é o 51983016042 Né? Mas o Facebook é uma loucura Isso é um fenômeno Com certeza Um abraço para o nosso amigo João Maicá Lá de Santa Rosa Alô meu amigo João Maicá Alô povo de Santa Rosa Um beijão no coração de vocês aí O homem do violão Altemir Rodrigues O meu amigo Altemir Diretamente de Gravataí Obrigado meu irmão Nosso amigo Jorge Gomes Amaral Prata da Casa Um abraço de Cruzeiro do Oeste no Paraná É Jorge Gomes Um abraço Para o grande Marco Aurélio e seu filho Rafael Obrigado meu irmão Nosso amigo lá de mostardas Ele é de colares Ligado no tragos e trovas meus amigos O povo de mostarda Que povo maravilhoso Aquele povo que faz horas que não vou a mostarda rapaz Tem que não pular Tem que ir lá visitar aqueles amigos lá Tem muitos e muitos amigos lá Vanderlei Rodrigues está dando boa noite aqui também Não disse onde é Ah disse sim Logo abaixo Teutônia Rio Grande E o pessoal de Teutônia junto com a gente Obrigado João Maicá Se for possível toca o Filho de Mãe Solteira O Marco Aurélio Ele é do Filho de Pai Bobo Não sou filho de Pai Bobo O Filho de Mãe Solteira É de um dos meus ídolos Flávio Martins Flávio Martins Um abraço para o Flávio Martins Daltrimelo Boa noite Sempre na escuta Aqui em Unistalda Grande Pedro Paulo Runter Boa noite Um abraço aqui de Pantano Grande Nosso amigo Robson Osemer Ah aqui deixa eu ver Garruchos Oh lá de São Borja Garruchos é lá né Pronto É pertinho de São Borja O nosso amigo diretamente lá de Sorocaba São Paulo Pedro Dini Filho Alô povo sol acabando Um abraço e um carinho Pra vocês aí Nosso amigo Voltaíra Oliveira Lá de São Miguel das Missões Mais uma super quarta Abraço Que tal? Josué Machado lá de Ulha Negra Sempre conosco Enio Bandeira Boa noite de Rosário do Sul Nosso amigo Pedro Vieira dos Santos Boa noite manda um abraço Deixa eu ver Pra minha Ele deve ser esposa Não Inspeciona de Cacequisa Saiu errado o teu corretor aí meu galo velho Jorge Mar da Silva Tá junto conosco Mas de qualquer forma o nosso abraço O nosso abraço com certeza O Paulo Fernandes tá junto conosco lá de São Pedro do Sul Ô São Pedro do Sul Jacob e Simão Olá meus amigos Chiruz Hoje Corrigindo Um abraço Deixa eu ver Ah não corrigindo da semana passada Vamos lá Manda um alô pra Itaporanga São Paulo Minha cidade Ô rapaz Cidade desse poeta do sertão Com certeza Itaporanga Um abraço aí pra vocês aí Ah aquele dia saiu o serrão Não é É do sertão Sertão Anderson Geyer Boa noite Manda um verso pra mim e minha esposa Rose Somos daqui de Santa Maria É o Anderson Santos e a Rose Lima Ô Falar nisso mandar um beijo lá pra Falando em Rose Mandar um beijo lá pra minha pequena Rose E pra grande Rose que estão na sintonia do programa Na sintonia Estão esperando também um pedaço da pizza Da pizza everyday Sinto muito gente, então vai chegar Vai, vai, não vai chegar A Gabriela e o Fábio tão doido pra também pegar pizza ali Pois é Vamos meter uma peleia aqui que vai ser feia Beto Romero na escuta por São José, Santa Catarina Abraço Luiz Adabueno O povo catarinense E o nosso amigo Paulinho Gonçalves Santos Boa noite mais uma vez aqui de Palhoça O povo de Santa Catarina com força com a gente Meu amigo Edinho lá de Itapuã O Edson Luiz Cantador Boa noite meus amigos, tô ligado Deixa eu ver quem mais aqui O nosso amigo Sidney de Oliveira Boa noite Marco e Rafael Sempre na escuta Um grande abraço a todos Em especial meus conterrâneos de São Francisco de Assis É o Sidney lá de Sapucaia Opa Ele é de São Francisco De São Chico Ronaldo Vieira Boa noite Boa noite meu amigo Zeca Silva Eu Ah não, deixa eu ver Boa noite Meus senhores Eu ando pela Eu ando pela direita No grampo eu meto A grosa Eu ouço tragos e trovas Na essência de um Freitas Forte abraço Poeta e pajador Zeca da Silva Um abraço Zeca da Silva Obrigado hein São Gabriel do Oeste Mato Grosso do Sul Aquele abraço Leandro Veloso Mato Grosso do Sul O nosso amigo Aldoírio Silva Boa noite grandes artistas A nossa cultura gaúcha Um abraço de São Gabriel São Gabriel E eu vou indo E eu vou indo longe Edson Silveira Mas que tal Parabéns Chiru Baita programação Parabéns Abraço Aqui do Sarandim em Porto Alegre Estive aí perto hoje Célio Busato Boa noite meus amigos Candiota Na escuta Estive no Sarandim Visitando Meu querido amigo Meu querido parceiro Samir Ô Samir O Jabá vai pra ti Samir Da Make Up Que beleza Lá do Sarandim Onde cantoria? Ó Cruz Tenho saudade Do tempo bom de outrora Quando eu vivia lá fora Na fazenda do Branquinho Com minha gaita E a minha faca prateada E a minha gaúcha amada Senhora mãe dos meus filhos Tanto coisa boa Com elas três Sempre em minha companhia Vivo cheio de alegria Vivo cheio de alegria Sou um gaúcho feliz E a minha faca Que eu carrego na cintura Conhece as minhas braguras Pelas peleias que eu fiz Vivo cheio de alegria Sempre desvelhando barriga É verdade É verdade Essa voninha É sanfoninha É Sanfoninha É sanfoninha Mas para mim Contém diversos valores Porque muitos trovadores Já são rei Tocando neve E é verdade Minha gaúcha, um anjo que Deus me deu Ela por mim já sofreu, mas ainda me admira Quando ela ouve eu no rádio estar cantando Fica quietinha escutando, é de saudade suspira É de saudade E a minha vaca, em alguns anos atrás Ela trabalhou demais, está descansando agora Mas quando enxerga o churrasco e a farinha Por correia na bainha, querendo sair pra volta E hoje velho, com os meus cabelos brancos No improviso eu sou fango, a rima nunca faltou Graças a Deus, canto com facilidade Porém me resta saudade do tempo bom que passou E não volta mais Aí, lembrança do passado Que tal? Essa música aí Eu quero mandar um abraço Mandar um abraço para os nossos amigos Que já estão lá cuidando da refeição Além da pizza, Everday Claro Nós vamos ter, né? Até porque, pelo que eu ouvi O pessoal aqui esperando Acho que não vai dar para todo mundo Mas tudo bem Deixa eu te falar uma coisa aqui Mas foi Olha aqui, nossa amiga Rosiclera Venturini Não come tudo, Rafael Já foi o vinho, estamos só pela pizza Não acredito que foi aquele 5 litros de vinho já Será que já foi? Não, é 5 garrafas, né? Ah, 5 garrafas Não é vinho de garrafão Ah, não é de garrafão? Não, não, 5 garrafinhas Ah, entendi É, então Mas mandar um abraço para o nosso amigo João Batista Teixeira Querido Batista Que está lá preparando lá no rancho dele Uma boia campeira também Meu querido amigo Rangel Lacerda Eu ofereço essa música Que não fui eu que cantei Mas essa música eu ofereço para ti Que gosta muito dela E para toda a turma que está lá Os nossos amigos da família Ribas O Igor Ribas O William Todos lá conosco Não sei se o Pelico vai estar junto dessa vez Pelico não vai mais, né? Pelico casou, né? Pelico está sem alvará, eu acho Está apaixonado Valdeci Florentino Sabe de onde? De onde? Belo Jardim, Pernambuco Estadão do Pernambuco O que eu quero falar nisso Eu quero agradecer Aos meus colegas nordestinos Que também têm enviado aí os vídeos para a gente Parabenizando o programa E incentivando o programa Porque a cultura nordestina também É rica no improviso, né? E nós respeitamos os nossos colegas repentistas Lá do Nordeste Meu agradecimento já A Edmilson Ferreira A Antônio Lisboa A Oliveira de Panelas E o meu querido mestre do verso Ivanildo Vila Nova Pelo carinho que tem Com esse modesto gaúcho E pelo nosso programa Tragos de Trovas Pois bem Quem mais está aqui? Quem mais está aí? Adelar Barbosa Boa noite, um abraço do Adelar Barbosa Aqui de dois irmãos Opa, alô Adelar Um abração aí Ao povo de dois irmãos Nosso amigo Newton Adair Lá de Capão da Canoa Certo Lembrar também Foi E é importante que a gente comente aqui Que nesse final de semana Ocorreu o terceiro Canto e Trova de São Cepé São Cepé Parabenizar A equipe toda de produção Lá desse Que organizou A comissão organizadora desse festival E parabenizar Cada colega que saiu premiado E os que não foram premiados também Com certeza Nosso reconhecimento Nosso aplauso A esse grande festival E a todos os colegas que lá estiveram Os que se sagraram campeões Os que foram agraciados com o segundo Terceiro, quarto, quinto, sexto lugar Também os nossos parabéns a cada um de vocês Que participaram e Divulgaram a arte do verso Do verso Que é o que a gente faz Aqui no Trago de Trovas Quero mandar um abraço Inclusive para um grande trovador Que já esteve aqui Trovador premiado Respeitado Mas Perde para mim no verso Bugil Trovador Conhece o Bugil ou não? Conheço Bugil só tem medo de mim Sobrenome é Carvalho É? É Carvalho Pronto? Carvalho Carvalho Tá O Bugil está junto conosco aqui Obrigado Bugil É Pessoal Eu tenho que trazer o Bugil uma hora agora Para Eu já falei O Bugil vir Ele está se preparando Mas é que aí quando o Bugil vem Já faz um tour Vai ao Osório É Um pouco lá no Pompadre Ele é onça Amaral Isso Até porque o Bugil disse que Num outro comentário Ele disse que Mas será que eu vou ter que ir lá Dar umas foladas nesse véio? Ele falou? É Falou Estou te aguardando o Bugil Prepara o porretivo aí Um abraço para o nosso amigo Jonas Veras Lá de Rio Branco, no Acre Oh, alô, povo Fazer do Zé Não, não Em Alagoas Por Lagoanas E lá no Acre Para os Acreanos Ei, beleza Pessoal lá da hotelaria Recanto dos Galdérios Recanto dos Galdérios Da minha amiga querida A Jaque A Jaque Oh, a Jaque A Evinha A Evinha Pronto O esposo da Jaque Me fugiu o nome Até eu não me lembro muito do nome dele Porque ele é muito feio Estou brincando Um abraço Um beijão no coração de vocês aí Obrigado pela sintonia Aqui o nosso amigo José Jair Boa noite Grande abraço para todos Vou fazer um jabazinho aqui Antes do Quem precisar aí de uma Hotelaria de qualidade É só procurar a minha querida amiga Jaque Da hotelaria Recanto do Galdério Recanto dos Galdérios Recanto dos Galdérios Não sei se a Jaque tem espaço ainda lá Para receber algum cavalo Se tem cocheira sobrando Mas se tiver e você precisar Eu recomendo É só pesquisar no Facebook aí Hotelaria Recanto dos Galdérios Fica aqui em Viamão Então para quem é da região aqui Isso aqui é uma coisa que eu acho muito bacana O nosso amigo Luiz Elias Mandando boa noite Dizendo o seguinte Tomando uma canha E assistindo o programa Que beleza Tu quer coisa melhor do que isso Aí a gente vê o seguinte Eu comento aqui Mas eu gosto de comentar Porque eu quando eu Quando eu vou assistir um filme Uma série Um documentário O que for As coisas que eu gosto de assistir Eu gosto de ajeitar ali uma boia Tomar alguma coisa assistindo Claro Isso eu faço quando eu gosto E as pessoas gostam do Targos e Trovas Com certeza O pessoal marca churrasco do Targos e Trovas Para fazer Assistindo o Targos e Trovas Boia O que for Encontra os amigos Junta os amigos Reúne os amigos Para assistir o Targos e Trovas Que coisa boa E nós Ficamos muito agradecidos A cada um de vocês Até as vezes surge Claro Porque a gente não está aqui Para agradar Não consegue agradar Todo mundo E tem aqueles Que assistem Só para criticar Também tem Mas A gente As críticas A gente aceita Eu até vou dar um spoiler Aqui Spoiler é uma palavra Americana É uma palavra Como é que é? Atual? Atual? Moda Eu vou dar um spoiler Vem aí Para aquele Que me critica Músicas novas Do Marco Aurélio É um spoiler Não era para falar ainda Semana que vem Vem aí Semana que vem Vamos lançar Algumas músicas novas Nos nossos canais Vem coisa boa por aí Eu vou aqui Eu vou de trás para frente Agora para poder agradar Todo mundo Nosso amigo Ari Alves Dias Lá de Novo Hamburgo Dando boa noite Deixa eu ver aqui Boa noite Ari Muito obrigado pela sintonia Silvio Lima Está aqui junto conosco também Pedindo a história Dos passarinhos O João Carlos Silveira Mais uma vez Assistindo aqui De Camacuã Grande abraço Olá Deixa eu ver aqui uma coisa O Paulinho Gonçalves Santos Gostaria de saber Se vocês têm notícias Do trovador Vitor Hugo Não vi mais fazendo as lives O Vitor Hugo continua fazendo live Eu falei com ele esses tempos Ele está trocando as configurações Do Facebook dele E no segundo semestre Vai estar aqui Conosco mais uma vez Mas ele continua fazendo live O Paulinho Procura por ele Ele tem mais de um perfil Vivian Denise Gimenez Estamos aqui em Santana do Livramento Na escuta O Carlos Salmentão Saudade de Santana do Livramento Aquele povo maravilhoso de lá Um abraço a cada um de vocês E o nosso amigo Calisson dos Santos E vamos mandar um abraço Para ele Já vamos estender Para os nossos amigos Da família Assunção Lá de Chapadão do Sul Porque o Calisson é de lá também Certo E tem a família Assunção Que são nossos amigos Nossos irmãos Então um abraço Para todos eles Com certeza E para o Calisson dos Santos Isso aí Paulo Jorge Machado Que é Deixa eu ver É o Paulinho Ô Paulinho Boa noite aqui O Paulo Fernandes É lá de São Pedro do Sul O Giovanni Assolini É lá de Ancheta Em Santa Catarina Valeu, gurizada O Celito Ribeiro Sou de Ampere No Paraná Ampere no Paraná Toca uma do Velho Milongueiro Pronto Wilson Luiz O Velho Milongueiro Já esteve conosco aqui Já esteve conosco No finalzinho do ano passado Fizemos depois uma live Muito bacana Claudio Omar Valadão Boa noite Todas as quartas Estou na escuta Aqui da primeira capital Farroupilha Piratini Aí, que beleza Nelci Salubego Também está aqui Junto conosco Lá de São Chico de Assis Pedindo Prevendo o futuro Somos fãs Do Marco Aurélio Do Dom Marco Aurélio Repentista Aqui em Mostargas Meu pai Seu Ari Assou um carneiro Para ele Quando tocou Até raiar o dia É o Eliéder Que tal Fátima Bernardes Está junto conosco O Gilson Silva Não adianta Deixa eu ver Não adianta Alguém cantar mais Parecido com o Gil de Freitas É o senhor Marco Aurélio Obrigado Rosi Vargas Rafael, quero pizza everyday Rosi Todo mundo quer a pizza everyday Não adianta É melhor Chamada o passo da areia Foi o lugar que eu nasci Foi ali que eu conheci Coisas que a gente admira Nos surgem de as taraíras Nos meus tempos de guri Não é querer me exibir Mas taraíras davam tantas Que nas quintas-feiras santas Nós pescavamos por ali Mas quem tinha mais dinheiro Terminou com nosso apoio Compraram nossos arroios Vindaram nossos pesqueiros Um arroio companheiro Pesqueiro de bom tamanho Quero até praias de banho Pra quem não tinha dinheiro Naquelas partes mais altas Por onde a água descia Não eram só pescarias Davam muitas produções Arvoredo, plantações Pastagens e leitarias Da terra tudo nascia Pepino, feijão, miúdo E era uma terra pra tudo Enfim, perlão, melancinha Mas podem crer, minha gente Que isso foi num texto barato Derrubaram até os matos De anjicos e cambuins Foram se metendo assim Que nem piolho e postura E as artas de verdura Viraram tudo em jardim Essa derrubada foi feita Em muito poucos momentos Ouro abrindo loteamentos E as construções vieram rindo Outros vendendo e saindo Mesmo que um papel no vento E eu conto com sentimento Tudo que era bom se foi Plantação, cavalo, boi Pestança, carreiramento Tudo se foi no momento E aonde passavam as vacas Hoje só se enxerga placas Pestança, lucas e apartamento Pestança, lucas e apartamento É incomprovado, rapaz Com disco, fotografias Outras cossetas mais É verdade Deixa eu falar do comentário Do meu amigo Luiz Antônio Pires da Silva Que disse que eu pulei o comentário Que eu li todos Menos o dele Luiz, eu não cheguei nem perto De ler todos os comentários Eu vou sorteando Porque são muitos E é para não desagradar ninguém Mas vou ler o teu aqui Ele diz o seguinte Sou fã do Marco Aurélio Um dia quero largar uns versos com ele Mas não na pua Porque ele é imbatível É o Tonho Pires lá de Eldorado do Sul Ô meu amigo Obrigado Pires Tá lido, tá lido Obrigado, obrigado Um grande abraço Do bar do Lourenço Silva Olha o Jabá Lá em Cachoeirinha Somos todos teus fãs Obrigado Teus fãs Obrigado meu amigo Obrigado Diretamente lá O que que eles estão fazendo? Estão tomando alguma coisa lá O nosso Aqui eu já tinha lido Eu vou misturando aqui Pronto E eu tenho um pessoal aqui Na página do Marco Aurélio também Que é aqui ó Idioclides Prieto Queria ver uma trova do Marco Aurélio Com o Antônio Oliveira Já foi convidado Ô Antônio Oliveira Um abraço aí O Antônio Oliveira Faz um programa Aos sábados Eu vou falhar agora Com o horário Mas eu sei que é os sábados Eu acho que é às 13 horas 13 horas Depois nós vamos É às 13 horas não É às 13 É às 13 Eu vou descobrir depois É às 13 Alô Antônio Oliveira Se estivermos assistindo Manda aí meu irmão Comenta aí que a gente lê aqui Nossa querida amiga Um dia ela vai vir aqui ainda TT Carvalho Adoro ouvir o Marco Aurélio cantar Obrigado Obrigado TT E eu também Sou teu fã E tu estás convidado Que as portas Do Trago de Trove Estão abertas para ti aqui Em seguida a TT vai vir Até vou pedir para a TT Já preparar lá o vídeo dela Com certeza Eu tinha um comentário aqui Que eu estou procurando Aqui da nossa amiga Elisandra Paula Que vem a ser a esposa Do Anderson Brum Que esteve conosco Na quarta-feira passada Boa noite Estou aqui assistindo você Junto com meu esposo Anderson Brum Canta a música Pedidos de um gaúcho Gosto demais dessa música Um abraço Vamos cantar Vamos tentar A Elisandra E aqui na transmissão Do Marco Aurélio Está o Anderson Brum Que também É nosso parceiro aí Assiste sempre o Trago de Trovas Obrigado meu irmão Só que o Anderson Brum aqui Ele está pedindo a música Deixei do Jogo do Osso Deixou Ah sim Isso é uma canção que eu gravei Um pede lá Outro pede aqui Certo Certo E aí já reta com dois pedidos Um abraço para vocês aí Obrigado pela sintonia aí No Youtube 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 Aqui tem gente nos assistindo E mandando um abraço também Nosso amigo Ney Abreu Diretamente de São Górgia Capital do Fandango Tchê Junto conosco Ivone Coelho de Souza Boa noite Marco Aurélio E Rafael De Rosa Um abraço daqui De Campo Largo Do Paraná Opa Um abraço Ivone Obrigado O nosso amigo lá do Alegrete Marcelo Safontes Está junto conosco Deixa eu ver aqui O Marcos Beltrame Lá Marcelo é do grupo Trago de Trovas aí Está no nosso grupo lá No Trago de Trovas Isso Isso mesmo O Marcos Beltrame Boa noite Ronda Alta Perto de Passo Fundo Estou com a família Fogão a lenha aceso Taça de vinho Sempre cheia E ouvindo este belo programa Sou fã do Marco Aurélio Para mim o melhor na troca Obrigado É porque tu não me viu trovando ainda É com certeza Aí tu vai saber quem é o melhor Paulo Amarildo Boa noite Estamos juntos novamente Abraço a todos Obrigado Ademir Nascimento Boa noite Rafael Boa noite Marco Aurélio Mande um abraço para nós de Laranjeiras do Sul Alô Laranjeiras do Sul Nossa amiga Ademir Um abração aí Ademir Obrigado pela sintonia O nosso amigo Vandinho Andrade Cantor lá do Paraná Está junto conosco Alô Vandinho Colega da gente Um abraço Obrigado pela sintonia Isso Nosso amigo Estácio Moraes Lopes Também está junto conosco Lá de São Luiz Gonzaga Eita São Luiz As missões sempre junto com a gente aí né Nos dando apoio Isso aí mesmo Deixa eu ver aqui Paulo Alves Rodrigues Boa noite Marco Aurélio Rafael Do Paulinho Missioneiro De Estância Velha Sou fã do Trago de Trovas Não perco Deixa eu ver E atiro com essa arma também na troca Olha aí pronto É Óbvio É no Trago de Trovas Boa noite aqui de São Pedro Sul Nosso amigo Ayrton Dallaporta O Davi Lá de Gravataí Também está nos assistindo Deixa eu ver aqui Marco Aurélio Imbatível Palanque do Rio Grande Obrigado Abraço para Chapecó também O nosso amigo Paulo Amarildo Está aqui conosco E no Youtube Daqui a pouco eu vou falar O pessoal do Do Zap Zap Certo Daí eu vou fazer também Com certeza Mas certo a gente consegue Eu preciso Eu preciso chamar aí Né Rafael Vamos mostrar aí O pessoal da HD A Every Day Os patrocinadores Pode soltar aí Você quer ganhar 5 mil reais? Tinha Ligue agora e confira Nossos sabores Every Day Pizzas Difícil de pronunciar Fácil de encontrar Ligue 51 4066 0909 Você quer a melhor proteção Para seu veículo? Então você quer a HD Fique tranquilo Compramos a partir de 30 reais Acesse agora www.hdassistencia.com.br E solicite uma cotação Tá aí Rafael HD Assistência Como é que eu faço Uma cotação Rafael? Ligo pra Você pode chamar No 984 666 888 O que beleza Aí faz a cotação 515 51984 666 888 Cotação Com a melhor proteção Veicular Do Brasil E do mundo Nós estamos transmitindo Também pelo Mundo Gaúcho Sabia disso? Pela página do Mundo Gaúcho E aqui nós temos O nosso querido amigo José Trilha Que hoje está em Porto Alegre Está em Porto Alegre Assistindo Tragos e Trovas O nosso amigo Edson Rafael Boa noite meus amigos É hoje que sai a trova Do Rafael de Oz E o Rei do Improviso? Meu amigo Eu não sei Como é que eu conseguiria Trovar comigo mesmo Não sei Então Que tal? Não entendi Renato Gonçalves Buenas do Marco Aurélio Assistindo em Santa Cruz do Sul Baita abraço Faz um abraço E o povo de Santa Cruz A nossa amiga Graça Simão Boa noite Sabe de onde? Onde? Via Mão Que tal? Ah nossa terra Obrigado E por aqui estão assistindo A nossa amiga Jussara Machado O nosso querido amigo Quero mandar um abraço para ele Clodes Rocha Grande parceiro Grande trovador Obrigado meu irmão E é mais ou menos por aí né Por aí? É mais ou menos por aí Olha aqui ó Oi O nosso querido amigo Missionário Sérgio Machado Pastor Sérgio Machado Estou passando para agradecer Com muito carinho A linda homenagem Que recebi de vocês dois Meus grandes amigos O pastor Sérgio Machado Que estava de aniversário Antes de ontem? Pastor? Foi 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 o aniversário dele Foi Que aí ele recebeu o vídeo Nós participamos também Vários artistas Isso Isso Vários Vários Várias parabenizações Com certeza Ótimo A pedida vai chegar hoje Solicitor Quero fazer uns pedidos Já gravem bem na memória Quando eu ir para o céu Que fim da minha história Vou cantar verso para os anjos Para todo o reino da glória Tirem a lonca da reza E façam um grande suvel Que eu possa subir por ele Até na porta do céu Porque Deus há de ouvir A reza que o povo fez E eu de lá hei de cantar Versos lindos para vocês E o meu primeiro pedido Agora vou declarando Quero uma cavalaria Meu enterro acompanhando O povo batendo palmas E uma zampona chorando Na hora de me velar Quero quatro candeeiros Devidamente filchados Meus amigos e companheiros Que quero ser enterrado Vem ali no meu potreiro Em roda do meu jazigo Deixem crescer o capim Um ou dois cavalos amigo Bastando em roda de mim Não me ponham na parede Porque é contra o meu querer Me ponham na terra virgem Me ajudou a crescer Não é preciso haver choro Que todos pensem assim Quero dois índios Trovando na hora Que eu tiver fim E o que eu cantei por vocês Quero que cantem por mim Amigos, esse convite É pra o fim da minha vida Quero um cantinho à vontade Que porra frouxa a bebida Bebam, cantem, mas não briguem E respeite o meu defunto Que é pra evitar que eu me alerte E saia pelhando E o meu último pedido Atendam com devoção A bandeira do Rio Grande Reale no meu caixão E um letreiro na cruz Que vai cravada no chão Aqui diz canção gaúcho Que honrou a tradição Tá aí, canção Pedido de um gaúcho De autoria do Marco Aurélio Repentista Eu acho que só eu Pra substituir Gil do de Frentas E declamar Com certeza Só eu Fizesse a altura Fizesse a altura Essa canção Deu meu máximo Que gravei em 1974 Com o mestre Com o mestre Gil do de Freitas E aqueles que visitam Que fazem visita Ali no túmulo do Gil do de Freitas Aqui em Viamão Vão ver lá A última estrofe Dessa minha canção Transcrita Na cruz Lá no túmulo do Gil do Aqui diz canção gaúcho Que honrou a tradição Fazer uma pergunta Que eu nunca vi te fazerem Nos programas Tu imaginava Quando tu levou Essa letra pro Gil do Que Tempos depois Que viraria O roteiro Do inteiro Do Gil do Não Essa canção Rafael Eu não levei Pro Gil do de Freitas Eu compus Aqui na churrascaria Gil do de Freitas Onde hoje é O supermercado Falou Sul E onde foi O bailão do Recife O Gil do que vendeu O A churrascaria Pro Recife E ali Iniciou Os O 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 Se tornando Uma febre E essa canção Eu escrevi Numa tarde O Valdemiro Melo Também Estava presente Lá na casa Do Gil E eu estava Na churrascaria Embaixo Depois do meio dia Uma hora da tarde Mais ou menos Eu Naquele tempo Eu escrevi Num papel de pão Naquele tempo Era um embrulho De pão E comecei a rabiscar E escrevi a letra E aí sim Depois de escrita a letra Eu subi Até a casa Porque tinha que passar Por dentro da churrascaria Que a casa era Nos fundos E aí fui lá O Gil ainda estava dormindo E aí acordei ele E mostrei a canção E ele achou muito linda E disse Deixa eu botar Uma declamação em cima E vamos gravar isso aí Sem saber que ali Eu estava escrevendo Como seria O enterro Do Gil do Freitas A declamação Foi ele que escreveu? Ele que escreveu A música é minha A composição é minha Aí ele fez a declamação E ele fez Portanto Ele é meu parceiro Na música Gil do Freitas E Marco Aurélio Pronto Vivendo e aprendendo Os fãs do Gildo Com certeza Gostam de ouvir Essas histórias Com certeza E eu nunca vi Ninguém perguntar isso Certo Porque foi Realmente O enterro do Gildo Foi exatamente em cima Baseado em cima da música Do que a música E no enterro do Gildo Ainda no enterro Quem cantou no enterro do Gildo Foi eu Valdomiro Melo Valdomiro Melo E Formiguinha E foi Quem estava Administrando essa parte Foi o Meu querido amigo Que hoje está com o mal de Alzheimer O meu querido Darcy Silva Que era da Rádio Metrópole Naquela época Ele foi meio que Mestre de cerimônia É É isso Começou eu E o Valdomiro E o Vormiga E depois ficou só eu E o Valdomiro Improvisando ali Quando No fechamento do enterro Muito bem Pronto Está esclarecida Temos quase um tempo estourado Né Rafael Isso Isso A Elisandra Lá Esposa do Anderson Eles estão agradecendo Por ter atendido o pedido Somos fãs de vocês Que Deus abençoe sempre Nós agradecemos vocês Por divulgar Junto conosco O Trago de Trovas E a Trova em si Com certeza Eu quero agradecer Mais uma vez A sintonia de vocês Semana que vem Provavelmente Eu acho que teremos Trovas Né Rafael Com certeza Com mais um parceiro De Trova aí Aguardo aí Pelas nossas redes sociais Agradecer A parceria Da Fazenda Macota Sucesso no Agronegócio Clube do Carro Antigo Aqui de Viamão Né A HD Assistência Melhor assistência Veicular Do mundo E naturalmente As pizzas Everyday Né Bateu a fome 4066 0909 E está chegando a pizza aí No teu rancho Obrigado Rafael Tem mais um pouquinho De abraço A gente tem um tempinho Ainda para os abraços Aqui O nosso amigo João Rodrigues Lá da cidade de reserva No Paraná Está junto conosco O nosso amigo O Elso E a Fabiana Figueira Estamos assistindo De Santana Livramento Um chasque Manda um chasque Para os filhos deles O Ellison E a Ellen Obrigado Abraço Está junto conosco E o nosso amigo Também Ari Trindade De Matos Boa noite Um abraço Marco Aurélio E Rafael Deos Participo E compartilho Aqui de Viamão Obrigado 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 Está junto conosco A nossa amiga Marlene Basniac Lá de Prudentópolis Baraná Junto conosco E uma turma Lá de Jataí Em Goiás Da Cabanha São Roque Nosso amigo Paulo César Ribas Um abraço Está junto conosco Aqui também Um abraço Ao Padre Adão Também lá Do Goiás Ao Eugênio De Freitas Que também está lá No estado de Goiás Cidade de Flores Não, eu acho que não é Flores Agora, estão em outra cidade Mas de qualquer forma Um abraço A todo o pessoal de Goiás Agradecer mais uma vez A minha querida amiga Gabriela Que conduz os botões E sempre Agradecendo a Deus Que é Pai Que é Filho Que é Espírito Santo Até Quarta-feira Que vem Com o nosso Dragos e Trovas Olha gaúcha Esse velho Trançado Que você Pôs Numa graduação Todo povo Pensa Que é pra mim Você na carta Me disse Que não Se eu fosse Se eu fosse Eu dizia O nome Abertamente Quem é Esse homem Tirar o povo Dessa confusão O que eu fosse Lú Música Tchau Legenda Adriana Zanotto